E aí depois em 2017 eu fui fazer o curso da micro e aí começou essa visão mais da medicina integrativa mesmo. É a microfisioterapia. É uma técnica integrativa, né? Então a gente acessa não só as questões físicas do paciente, né? As questões emocionais e tudo mais. Então eu comecei a entender o que é a psique, né? Que existe, né gente? Então... E hoje em dia que bom que as pessoas estão olhando pra isso, né? Ela é que hoje em dia as pessoas passaram a enxergar isso nos animais, o que é incrível. Nas relações. E na minha experiência de clínica e cirurgia, eu já observava isso. E como eu atendia muito em domicílio, então eu entro na casa da pessoa, tô ali na dinâmica da família duas vezes por semana, três por semana. Toda aquela rede, né? E você começa a observar. Eu falava, gente, mas nossa, não pode ser coincidência. Então você pega um raio-x de um cachorro que tem, sei lá, problema no quadril, joelho e tal. E quantas vezes a pessoa falava pra mim, nossa, mas parece o meu raio-x, né? O que que acontece nessa dinâmica, né? Por quê? E aí eu comecei a perceber tudo isso. E muitos clientes, né gente, não sei se você teve essa prática clínica, mas às vezes senta ali e ele quer desabafar alguma coisa. Então ele traz o cachorro, né? Tipo, olha, o meu cachorro tá com tal problema e tal, mas às vezes o cachorro já nem tá mais com sintoma, mas ele precisa. E a gente não tem esse preparo na graduação, né? Então a gente sai treinado, tecnicamente, a tratar de um animal. Sim. Mas não sabe ouvir o ser humano. De lidar com outro ser humano. E isso, e aí entra a sistêmica, que eu acho que daí abre toda a nossa consciência em relação a isso. Porque o veterinário, muitas vezes ele tá nessa postura de técnico, e às vezes ele é super competente, porém ele não é acolhedor. É, exato. Isso acontece muito. Ou quando ele é acolhedor, ele quer salvar todo mundo. Acho que na área de saúde. Aí ele sobrecarrega, tanto é que é a profissão que tem maior índice de suicídio no mundo, né? É burnout, então... E aí a sistêmica vem pra olhar tudo isso. Ela começou, o programa de medicina veterinária do sistema começou por conta desse arquétipo do herói do Salvador, que traz o suicídio, porque eu não consigo salvar todo mundo, gente. Ninguém consegue. E aí eu comecei a explorar todo esse universo. Então fiz a micro. Nossa, que legal. Comecei a atender com a micro. Depois eu fiz a terapia manual sutil da Celina, que é a osteopatia, mas ela colocou o nome dela, porque é o jeitinho dela, a técnica dela. E depois comecei a formação com o Paulo Tosi pelo CBO, que é o Colégio Brasileiro de Osteopatia. Eles trouxeram a osteopatia pra veterinária. Ai, que lindo. Eu falei, gente, obrigada. E assim, fomentado, né? Então, assim, um cara que é uma referência da osteopatia mundial. Claro, claro. E ele até tem um livro de osteopatia para os animais, pela experiência dele. Ele é fisioterapeuta humano, mas na Europa ele começou a explorar, né? E atender animais e tal. E criando conteúdo. E criando e pesquisando. Ele é um pesquisador, isso que é muito legal. Legal. E aí depois, em 2000 e... Aí eu já comecei a fazer, em 2018, 17, eu fui fazer a formação de constelação veterinária com o Genésio Lopes aqui em São Paulo. Tá. Então, eu fiz o módulo e fui constelar a primeira vez, gente. Mas focado em pequenos, assim. É, então, a constelação não tem isso, né, Thaís? Essa divisão, né? Se é pequeno, não. Tá dentro de um grupo familiar. Você pode constelar um cavalo, um problema do cavalo, a doença dele, o comportamento dele, pode ser um cachorro. E aí fui, aí comecei a ter acesso a tudo isso, porque eu senti na pele. Eu vou te pedir para explicar para quem está aí não ouvindo, porque muitos não são veterinários, não tem essa noção, né? Do que que se trata, né? A constelação. É essa visão sistêmica, inclusive, né? Mas continua, depois você explica. Mais um tema para a gente. E aí fiz essa... Foi um módulo, assim, né? Eu fiz a formação completa com o Genésio. Fiz esse módulo, mas foi muito impactante para mim. Para mim, a vida pessoal e a forma que eu comecei a enxergar os meus pacientes e toda essa rotina e essa dinâmica do paciente com a família, o que que ele está representando ali, enfim.